Música Presidente da Associação Atlética Portuguesa é homenageado na Alerje. Marcelo Barros Gonçalves recebeu das mãos do deputado estadual Bebeto a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo Estado Fluminense. À frente da Portuguesa da Ilha, como também é conhecido o simpático clube localizado na Ilha do Governador, Marcelo é considerado um dos principais responsáveis pela ascensão da Portuguesa nos últimos anos. Na Copa do Brasil de 2022, a equipe chegou até a terceira fase da competição, sendo eliminada pelo Corinthians, que fez a final do campeonato com o Flamengo. Marcelo falou da sua história dentro do clube, que também já foi presidido pelo seu pai, João Maria do Rego, e sobre a importância de receber este reconhecimento por parte do Parlamento. É um momento muito feliz, não só para mim, mas para todos os associados da Portuguesa, todos os beneméritos, todas as pessoas envolvidas na Ilha do Governador. A Ilha do Governador é um bairro de 350 mil moradores, e a Portuguesa é o segundo clube, quando não o primeiro de todos. Então, esse sentimento a gente pôde perceber nesses jogos da Copa do Brasil, no Campeonato Carioca e próprio brasileiro. Foi um ano histórico para o clube. Ano passado nós conseguimos ficar em terceiro colocado no Campeonato Carioca. Não conseguimos o título da Taça Guanambara em 20 minutos, quando a gente empatou o jogo com o Flamengo. E esse ano foi um ano também muito legal, que a gente conseguiu avançar em três episódios na Copa do Brasil, chegando ao Corinthians, empatamos com o Corinthians, depois, infelizmente, perdemos lá em São Paulo, mas conseguimos levar o nome da Ilha do Governador do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo. Então, muito feliz de proporcionar isso para o Ilha do Governador, para todos os moradores, nosso associado. E realmente é um momento único hoje aqui, receber a medalha de um tetracampeão, de um cara que eu tenho um carinho enorme, eu fico muito feliz e longeado. A autor da comenda, o deputado Bebeto, rasgou elogios ao homenageado, exaltou os feitos que o clube vem conseguindo dentro e fora de campo e se mostrou honrado em poder consagrar com a medalha Tira Dentes um amigo que o esporte lhe deu. A Portuguesa é aquele time que todo mundo gosta, todo mundo tem a Portuguesa com muito carinho. E o trabalho que o Marcelo faz na Portuguesa é realmente de engrandecer, é merecedor dessa homenagem. O trabalho começou com o pai dele, com o seu João. E ele deu continuidade a esse trabalho, ele cresceu ali, fincou a sua vida e toda a sua família na Ilha do Governador. E ele começou esse trabalho, o pai, e aí ele deu sequência. E, rapaz, realmente, como você falou, a Portuguesa chegou na Copa do Brasil, disputou contra o Corinthians. Sem ele ali, eu acho que a Portuguesa não estaria onde está agora, nesse momento. E a tendência é crescer cada vez mais. E a gente está aí para ajudar, né, cara? Eu acho que ele é merecedor dessa homenagem. Eu estou super feliz de estar entregando essa medalha Tira Dentes, a maior honra do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da Légia aqui. Estou super feliz. Ele merece, é merecedor, é merecedor. Legenda Adriana Zanotto